Seja muito bem-vindo. Um pouco por toda a ilha continuam a acontecer as festividades de verão. Neste caso, a Vitec veio até a Freguesia do Cabo da Praia para assistir ao tradicional Bodo de Leites, que foi muito direcionado então para a temática das festividades do Divino Espírito Santo e com muitas crianças e jovens envolvidos. Vamos ver. Com mais de 100 pessoas envolvidas, o Bodo de Leites das festas em honra de Santa Catarina da Freguesia do Cabo da Praia destacou o Espírito Santo com momentos como a construção do altar, a espera da coroa, o terço, o bezerro com pezinho, a confeição das sopas e o dia da coroação. Tradições antigas que perduram até aos dias de hoje. Além disso, o Bodo de Leites contou com a presença de animais, de várias crianças com jarros, brindeirinhas, chocolates, massa e tantos outros elementos já característicos, tal como do som da filarmónica, neste caso da Associação Cultural do Porto Judeu. Nós, por norma, escolhemos sempre um tema. Como este é um tema que dá para desenvolver muito, com o Senhor Espírito Santo há muita coisa que se pode explorar e então optámos por escolher esse tema e é claro que não explorámos tudo o que havia para explorar, ainda havia muito mais, o cozeiro de pão e uma série de coisas. Não conseguimos fazer tudo, mas é um tema engraçado que está muito vivo na nossa freguesia o Senhor Espírito Santo e então optámos por escolher um tema assim. Este ano, também, por ser o tema que foi, conseguimos ir buscar pessoas mais velhas, que normalmente não participam, mas sendo um tema assim, para fazer as sopas e assim, conseguimos trazer as pessoas mais velhas, o que é muito bom para nós. Na nossa freguesia, às vezes é difícil, porque é uma freguesia pequenina e normalmente as pessoas de mais idade não participavam e tivemos esta atenção este ano para que também participassem e pudessem mostrar o que passaram há uns anos atrás, porque têm mais conhecimento até do que nós. Muitas pessoas até nos disseram que nunca tinham participado no Bodeleito, foi o primeiro ano que participaram e a gente está muito orgulhosos disso, trazer pessoas que nunca participaram. Muitas pessoas até nos disseram que nunca tinham participado no Bodeleito, foi o primeiro ano que participaram no Bodeleito, Começou por os mordomos serem rapazes solteiros aqui da freguesia e nós, eu e a Alícia, já tínhamos sido mordomas em 2019 e então eles pediram-nos uma ajuda para a ajuda de organizar o Bodeleito e nós aceitamos. São aqui as mojas dos bebês, não é? Sim, fizemos a brincadeira das t-shirts porque eles têm nas suas t-shirts que são os bebês, por serem rapazes mais novos e nós metemos nas nossas t-shirts que somos as mães. Sim, fizemos a brincadeira das t-shirts que são as mães. Sim, fizemos a brincadeira das t-shirts que são as mães. A gente fomos montando, fazendo uns chorões e fomos montando e agora estes últimos dias foi montar as carrinhas, fazer os arranjos para outros, está tudo pronto, está tudo perfeito. Toda a gente ajudou e temos orgulhosas de ser as mães. Fábio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.